O Ministério da Educação desistiu de avaliar o nível de alfabetização das crianças brasileiras. A medida, publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira, dia 25, exclui estudantes com sete anos de idade das provas nacionais. Esses alunos também deixam de fazer os exames de matemática. A avaliação só será retomada em 2021, de acordo com o jornal O Globo. Em comunicado à imprensa, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP, informa que a medida atende a um pedido da Secretaria de Alfabetização do MEC. Antes de avaliar os estudantes, o órgão quer aguardar que todo o país implemente a nova base nacional comum curricular e se ajuste às políticas de alfabetização propostas pelo governo. A prova para avaliar os alunos aos sete anos de idade havia sido anunciada no ano passado pela gestão de Michel Temer e a avaliação ocorreria em outubro.